Nesse vídeo, eu, Malte, Cap, Mr. Fall e Foxy, nós voltamos a destruir, mas dessa vez fazendo corrida. Só que a gente trollou fazendo isso aqui. Mas também aconteceu isso. Estamos tendo nozinho, estamos tendo nozinho. Suave. Então, gente, espero que você goste daquele like. Vamos para o vídeo. Vou de cardinal. Caramba, é fogo, mano. Eu vou de grandão. Caraca, cara. Caraca. Foi mal, desculpa. Olha lá, mano, olha como é que o cara já começa. Aposito, aposito. Mano, eu vou focar no Mount. Para, cara. Ai, meu Deus. Que é isso que morreu? Mano, esse carro rosa me virou. O que é que é o rosa? É o Mount, né? É o Mount. Cara, eu não virei ninguém. Estou sendo focado por todo mundo. Bicho, faça a curva. Estou fazendo, estou fazendo mod. Boa. A raiva vai cegar, hein. Parou. Olha isso aqui. Cara, eu vou começar a aplicar a punição. Cara, é fogo. Só cuidado, só cuidado. Vai para a esquerda. Nesse mapa aqui o jogo vira muito fácil. Eu vou virar o seu carro de lado na pista aqui, Osão. Meu Deus. O objetivo é ganhar então. Beleza, mano. Cadê o Rapozito que eu não vejo faz duas... Eu estou lá atrás, cara. Porque esse cara é horrível. Ele me deu uma paulistinha. Oh, meu Deus. Uma paulistinha. Eu vou dar uma freadinha, na moral. O Mount pegou no meu tornozelo, cara. Deu uma freadinha aqui. Deu uma freadinha, é, rapaz. É até aí, irmão. A emoção está tudo atrás de mim. Você é muito lerdo. Ah, na moral, Faw. Olha o Bit. Olha o Bit. Não, Bit, aí você me prejudicou muito. Eu quero que... Não, não, não. Faw, só anda, irmão. Se a curva é para a direita, tu vira para a direita, não para a esquerda. O cara nem joga videogame. Ele só vê vídeo de fofoca. A gente está perdendo para ele. Isso está de sacanagem. Mas o Mount é piloto, mano. Teve um dia que a gente estava com ele no shopping. Não, não deu para ser pilantra. Não, não deu para ser pilantra. Toma. Nossa, Bits. Não, não é não. Ah, mano, eu fui tentar ser pilantra, não deu. Oh, na moral, na moral, dá um toquezinho no Faw. Dá um toquezinho em alguém aí. Eu estou de caminhonete. Sai aqui, dá um toquezinho, mano. Mano, quem é que está no meio da pista? Quem é que é o Zé Wallach que está no meio da pista? É o Mount? Eu estava. Nossa, Mount, não freia. Tem alguém na minha bota. Tem alguém na minha bota. Quem é? Eu falei para ti não frear, cara. Mano, eu arreguecei a Buda do Mount. Sem dó. O Faw perdeu para o cara no sofá, velho. Pô, mano, o sofá me fechou muito, velho. Mano, tu está com medo de um sofá. Que medo, cara. Eu fui de frente mesmo, que se explodou. Olha o sofá vindo. Olha o sofá vindo. Vira um aí. Tu virou o Mount, eu arreguecei o Mount na curva. Vai, sofá, pega o Mount, sofá. Eu acredito. Não, rapaz, eu estou em penúltiplo. O Mount não. Quem está em primeiro? Não sei, mano. Mano, o Foxy veio, velho. Não falei, cara. Você está louco? Alguém falou. Alguém falou, não fui eu. Foi o Bit. O quê? Ele pediu série de conteúdo. O Bit é conteúdo. É o Bit é o final dele, mano. O que eu falei? Eu nem estou prestando atenção. Tu deve ter atenção. Sai daqui, Foxy. Tu falou aquela parada lá, mano. Mano, que parada. Não faz isso, velho. Não faz isso, velho. Eu não sei isso. Depois de ser cancelado, não sabe por quê, né? Ah, caraca, velho. Tu deve ter atenção, não vale. Vai apelar para a Neurodivergência agora para falar que não disse aquilo. Meu Deus. Tu vai ver. Mano, o Mount virou na minha frente e eu não tive dó. Mano, veio forte. Eu vim. Uma pergunta, vamos do quê? Eu acho que a gente vê todo mundo de ônibus. Não, tudo bem. Que de ônibus? Vamos a primeira com um carro bacana B, e daí depois a gente faz uma zoada. B, tá. Ele quer de B, tu sabe por quê, né? B, Bullet. Por quê? Porque tu tem o Razor lá, tonadão. Calma aí, gente. Eu juro que está bem quadro. Ele está tonando carro. O que você está fazendo? Ele está tonando carro. Se não adianta, você vai perder igual, você sabe, né? Você está só perdendo tempo aí. Mas eu vou perder com estilo, pelo menos. O justo. Nossa, que delícia. Que isso, é o Patriota? Boa, boa, boa. Patriota do Opala, mano. Nossa, os otários. Quem não é no meio é... Meu Deus, o que é isso? Quem não for no meio é o otário. Quem não for no meio é o otário. Quem não for no meio é o otário. Ah, eu sou otário. Tudo otário, velho. Só eu e o Mount foi no meio. Eu fui no meio, o tiozão. Mano, o Mount perdeu. Nossa, eu tô doado. Eu só abri fatos. Nossa, Cap, você vai se ver comigo, mano. Mano, eu tô muito lá na frente agora. Quem que tá de RPG 2? Sou eu, sou eu, sou eu. Chega aí, chega aí. Um Drift. Gente... Um Driftzinho. Ó, ó. Não, não, não fiz Drift. Ah, é? Puxei o Fredmon aqui, ó, o Drift. Nossa, eu fiz no final. Puts, nossa. Não viu isso. Essa foi quase, hein. Caraca, eu tô amassado, mano. Mount não perde o controle, pelo amor de Deus. Eu tô jogando pra ganhar, velho. Nossa, eu mal de perder o controle. Nem tô mais jogando pra ganhar. Perdi minha suspensão, mano. Aqui, vou de paredinha. Paredinha, paredinha. Tô no vácuo, tô no vácuo. Meu Deus, meu Deus. Vai meio, vai no meio. Ah, arregou demais. Arregou demais. Arregou demais. Não consigo. O que é que passou? Mano, meu Deus. Passaram muito retinho. Meu Deus. Foi eu, gente. Foi eu, mano. Ah, cara, você é muito sujo. Mano, eu bati sem querer, não tinha o que fazer. É, mano. Esse mapa é duro, né? Deu ruim, deu ruim. Deu muito ruim. Ó. Nossa, Cap, tu caiu mais dor que eu. Bitch, eu tô lá atrás de você, hein, bitch. Se você errar. Eu não vou errar, irmão. Sou Mount agora, pô. Tô no meio, tô no meio. Agora é o momento crucial. Uh. Nossa, vocês vão se acertar. Ah, meu Deus. Eu bato no bitch. Se alguém pedir, eu bato no bitch. Filho da p***. Bate no cofau. Meu Deus, meu dedo. O cofau bateu antes de alguém pedir, tá? Só para deixar o registro. Mano, como eu odeio o cofau, velho. Eu não vi o cofau vindo, mano. Ele viu das sombras. Bati no cap, e na moral, vou ter que ele ganhar três vezes seguida. Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato. Vem cá, Cap. Sai, sai. Não errou. Calma, esse não é o cap. Ah, era um aposito. Ah, tá. Mano, o cap tá no meio, o cap tá no meio. Qual que é a coisa do carro do cap? Me fala. É preto, irmão. Eu achei que o cap era do patriota. Não, eu sou patriota. Meu Deus, eu bati só. Mano, eu perdi metade da minha vida, cap. Eu tô morto, eu posso morrer, velho. Calma, quem que pode morrer aí que eu vou... O cap, o cap. Você, o Paulo, você pode morrer. É que eu posso mesmo, mano. Eu só tenho um pingo de vida. Um sopro, eu morro. Nossa, tem oito, então. Acertei, o Paulo, acertei. Tá na parede, tá na parede, vai. Cap. O Paulo vai se matar agora. Eu vou me... Ajuda na destruição. Eu só recebi pontos. Meu Deus. Eu queria muito sentar alguém aqui no meio, velho. É, eu tô no meio, eu tô no meio. Tem que fazer uma virada histórica na lateral do cap, mas não deu muito certo, mano. Pô, cap, aperte o controle na moralzinha. Não! Não! Caraca, Caputino. Mano, uma pergunta. O cap não tá passando no meio, hein? O cap não tá passando no meio, tá? Nossa, eu fui no meio. Passei todas. O cap é um tryhard. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou acompanhar ele aqui. Assiste, 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 assiste. Cara, eu tô correndo de boa aqui. Vocês são muito ruins. Aham, aham, aham. Foxy, não. Feio. Tá perigoso. Feio, sai. Mano, eu tô muito malzinho de vida, velho. Quando eu... Mano, vai, vai, Malty. Obrigado, Malty. Segura ele. Volta, volta. Bate nele, bate nele, bate nele. Bate nele, eu tinha uma volta. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Sai, sai. Obrigado, Malty. Não, ele passou, Malty. É. Seu otário. Não, o Foxy. Malty, tu é um patriota no cacete. Mano, o Foxy quase me matou, velho. O bit vai ganhar, gente. Bate no bit. Bate no bit. Bate no bit. Mano, o Foxy quase me arregaçou, velho. Ah, mano. Boa. Obrigado, Malty. Obrigado, Malty. Meu Deus. Ah, velho. Quase, mano. Bateu logo depois da linha. Quase, mano. Mano, o Foxy quase me acertou tão lindo. Não sei se vocês viram, mas foi raspando. O carro do aposito é elétrico já. Não tem botão nem nada. Olha ali, ó. Ah, vamos correr sério, então. Quer correr sério? Correr sério? Então vamos todo mundo de ônibus. Ih, pode ser. Eu aceito. Uma pergunta, assim, é qualquer ônibus ou tem que ser esse ônibus? Ah, tem que ser esse, né, bicho? Não começa de postagem, não. Ah, é que gosto. Mano, imagina se der ré aqui de início. Imagina se eu der ré aqui de início. Vai, bicho. O que você vai querer fazer? Vai, vamos parar, parar, parar então. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou então, mano, parou então. Mundiça, vai pelo meio, que não vai pelo meio. Eu achei que era pra ser uma corrida justa. É, como é essa? O cara freou na rampa, velho. Eu avisei que tinha pedágio ali. Pedágio, olha que otário, irmão. Ah, mano. Ah, mano. Droga pro subzinho na live pra poder passar. Meu Deus. Oh, 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 oh. E aí, rapaziada, tudo bom? Na moral, eu tô em último já, mano. Vocês são muito... Ah, mano. Aí me ferraram muito. Mano, imagina ficar aqui. Aqui, ó. Tem que ficar aqui, ó. Uai! Nossa! Mas... Eu vi o caminhão vermelho. Você pra esquerda ou pra direita, valeu? Bora, bora, bora. Você fez a mesma coisa, hein? Eu não... Porque você fez, aí eu consegui só você lá. Como vai? Meu Deus do céu. É batalha, é batalha. Eu tô com medo desse medo. Calma. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Meu Deus. Calma lá. Calma lá. Boa, boa. Bicho pelo meio, Bicho. Agora... Tô indo pelo meio. Agora tá pela emoção. É tu que arrega pra não ir pelo meio. Ah, é? Todo mundo pelo meio agora, vai. Não vem com esse rolê de pedágio, hein? Não vem com esse rolê de pedágio, hein? Não, não, não. Vamos girar, rapaziada. Vamos junto. Oh, oh, oh. Break check, tu vai ver. É, eu vou pra esquerda. Ah, eu ganhei também. Grudei na grátis. Opa, direita. Chega aí, tá com a grátis. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Tá mutando nozinho, tá mutando nozinho, tá mutando nozinho. Vai! Suave, tô morrendo. Mano, eu vou morrer, eu morri. Tá tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo. Bora! Bora! Mano, tu não vai ir pelo meio, tu é arregãozinho. Eu tô no meio. Quem é que morreu? Eu morri com uma batida, mano, muito forte, foi muito forte. Não, não foi uma, né? Foi um monte na tua cabeça ou na bunda. Uma na cabeça ou na bunda, que história é essa? Ô, Fal, você é pai de família, né? Mãe! 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 Sempre vira pra esquerda, mano. Você nunca sofreu, você tem que ir na autovia. Tô só de cameraman aqui, vou pegar a metade dele. Não, mano, não tem carta. Tá explicado. Mano, olha o Cap morto aqui, tadinho. Não. Calma. Oh, oh, veio outro. Passeiro. Caramba. Não, 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 arco-índio vermelho. Eu não tava na maldade. Vocês estão muito fracos. Ah, mano, meu ônibus dormiu. Olha, Cap, quem tá morto é tu, né, irmão? O Rosinha devia ajudar nós e bater no amarelo. Ei. Calma, calma. Eu tô de boa, não fiz mal pra ninguém, tá bom? As pessoas vieram fazer mal comigo e se arrependeram. Mano, vamos fazer uma posição de ficar parado no alto. Você acha que é assim que funciona? Eu acho. Eu acho. Obrigado, Fal. Cai em pé. Cai em pé, Fal. Obrigado. Malte, eu tentei te ajudar, mano. Vai, vai, Raposito. Pega o bit. Você teve um objetivo. Mano, como assim pega o bit? Raposito tá novo pra casa. Eu não sou bit, raposito. É, Arthur. Na moral, eu tô pegando o bit, velho. Você falou, eu fui cego. Nem vi o nome. Na moral. Eu falo pra ele pegar o bit e não pegar eu. Que se ferrou, mano. E agora ele me passou, mano. Mano, eu tô quase morto. Eu tô quase morto. Mano, como um ônibus... Não. Cap, cap. E se eu fizesse isso, Cap? Ah, é assim, irmão? Bata ele, bata ele, bata ele. Caraca! O mount resitou! Mano, mata o mount. Mata o mount. Isso aí, Fal. Mata o mount. This is portal! Isso aí, Fal. O caso acontecendo. Pera, o bicho morreu? Eu morri, eu morri. Morreu. É o seguinte, cada um fica de um lado e vai os dois no meio ao mesmo tempo. Calma, Fal. Raposito, quando você estiver vindo no embalo da rampa, nós pegamos o mesmo embalo. Aí você fala. Vai, vai, vai ser no meio, será? Três. No meio. Nossa, vai ser lindo, vai ser lindo. Vai. Vai, vai, acho que... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que força, mano? Mano, nem que você tivesse a intenção se tinha conseguido. Não, mas agora... Calma, segura aí, Raposito. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, raposito. Segura aí, segura um pouquinho. Segura, segura, segura um pouquinho. Tá, tá. Segura, agora. Quando eu falar, quando eu falar? Eu vou calcular. Tem que ser agora, tem que ser agora, vai, 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 vai. Tô indo. Ah, eu tô indo. Tá subindo, tá subindo. Acho que vai... Que bróxica. Meu. Que azedor. O Fal já foi. O Fal já foi, o Fal já foi. É você acertar no meio. Bate de frente, bate de frente. Tô indo. Uma boa, Raposito. É, Fal, isso vai ter que terminar a corrida mesmo assim, bobão. Meu Deus. Capota, capota. Caposito, se joga aí de cima. Belas, se jogou bem, se jogou bem. Não vai conseguir perder. Nossa, você perdeu muita vida. Ainda machucou, tá? Quase, quase. Boa. Aê. Aê, pronto. Me dê um beijo.